Hoje o nosso papo vai ser a respeito do novo filme de Brad Pitt, ou seja, o sci-fi A.G. Astra. Mas, antes de mais nada, vamos aí a uma breve sinopse, como já é de costume, para que você fique por dentro da história e em seguida a gente volta com os comentários. Vamos lá! Em um futuro não muito distante, vamos nos encontrar com o astronauta Roy McBride, interpretado aqui por Brad Pitt, que é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida, viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, personagem este que foi vivido pelo experiente Tom Lee Jones, um astronauta que se perdeu há mais de 20 anos no caminho para Netuno. Só que, através dessa missão, seu filho, ou seja, Roy, terá que se defrontar com uma série de contratempos e também revelações de um passado que vai muito, mas muito além, de tudo o que ele tinha conhecimento até os seus dias atuais. Bom, pessoal, eu tenho começado dizendo para vocês que eu li um pouco sobre o filme antes de assisti-lo, mas, no entanto, me recusei a assistir o trailer. Essa é uma tática que eu tenho em determinados títulos, para que eu tenha até mesmo aquele efeito surpresa, quando eu começar a assistir a história, quando eu estiver ali no cinema, e até mesmo para não me prender numa ideia fixa daquele tipo que você vai esperando que é um filmaço e você se decepciona, ou vice-versa. Você pensa que o filme é muito fraquinho e chega lá na hora e acaba superando. Porém, eu fui com aquela impressão de que eu iria assistir um sci-fi, talvez chegasse perto de Alien, O Oitavo Passageiro, ou até mesmo aquele filme da Sandra Bullock, Gravidade, que em alguns momentos até se aproxima em termos de dramaticidade, mas que é algo de fato diferente. Tenho que dizer que a atuação do Brad Pitt é muito boa dentro do filme, certo? Talvez seja até mesmo uma das melhores que eu já vi. Mas a história, ela vai na contramão de tudo aquilo que um bom fã de sci-fi espera. Ou seja, algo muito mais brigado, algo que tenha uma mensagem um pouco mais forte, um pouco mais impactante, um pouco mais aventureira, eu acho que seria esse o melhor termo que eu poderia encontrar. Para dar lugar para um trama vivido aí por esse astronauta, que é o Roy, no caso, interpretado pelo Brad Pitt. Ele vai sim atrás do pai, ele tem isso como objetivo único dentro da sua missão, ele é recrutado através de algumas especialidades, e dentro daquele programa é nos apresentado já um futuro, como eu disse na sinopse, não muito distante, onde os terráqueos já estão habitando a Lua, e tem ali uma série de problemas, mas a passagem dele ali pelo satélite lunar, vai ser algo muito rápido, para que ele possa sim partir para um objetivo maior, que é esse de encontrar o seu pai. O filme eu tenho que dizer que ele tem, em termos de ação mesmo, sabe, que te levanta, que te dá aquela puxa vida, três momentos, que é claro que eu não vou dizer para vocês, para não entregar, não dar spoiler, quais são, mas ele tem exatamente esses três momentos. Alguns outros, eu tenho que dizer para vocês, que me deu sono o desenrolar da história em alguns momentos. Não que o filme seja ruim, mas existem determinados atos que ele se torna, assim, um tanto arrastado, certo? E isso dá a impressão de que você está vendo muito mais um drama de sci-fi, do que uma aventura de sci-fi. Talvez exatamente seja, ou foi essa a intenção dos produtores, do diretor, do roteirista, certo? Onde, de fato, o Brad Pitt desenvolve muito bem isso que lhe é apresentado. Ouvi comentários até de que ele pode ser indicado, talvez, ao Oscar como melhor ator, talvez por essa atuação no filme. Na verdade, o que eu quero estar dizendo para vocês aqui, é que, longe de uma aventura muito bem qualificada de um sci-fi, o filme, ele tenta dar um embasamento muito maior à carga emocional, e sim passar lá algumas mensagens embutidas através de sua história. Mensagens essas de auto-reflexão, em alguns momentos, será que eu posso estar colocando desta forma? A fotografia é muito interessante, isso que chama muito a proposta do filme a princípio. Gostaria também de estar destacando a nível de informação que o filme foi produzido por uma produtora brasileira que está muito bem, por sinal, se destacando em vários títulos de sucesso, que é a RT Features, liderada pelo brasileiro Rodrigo Teixeira, para vocês se localizarem um pouco melhor aí, é o mesmo produtor de A Bruxa, filme que, inclusive, começou a despontar a produtora aí dentro do cenário, e depois também outro grande sucesso que foi Me Chame Pelo Seu Nome. Então, nesse quesito, realmente, o filme, ele é muito bonito, tem uma fotografia de qualidade, mas eu tenho que dizer a nível de gosto, que não seria um filme que eu assistiria pela segunda vez. Torna a dizer mais uma vez, desculpem se eu estou sendo repetitivo, não quer dizer que o filme seja ruim, mas, na minha opinião, no meu paladar cinematográfico, ok, assisti, peguei história, certo? Gostei da interpretação do Brad Pitt, mas não é aquele filme que eu quero ver, rever toda vez, e ficar babando em cima dele, certo? Quanto mais, fica aí a dica para vocês assistirem A.G. Astra, que estreia nos cinemas agora, em 26 de setembro. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.